O que é o que? Perdeu A palavra de Deus diz Que em todas as coisas o Senhor nos faz muito mais do que vencedores Cara, eu até aprendi demais Da palavra do Senhor Tive o privilégio de estudar no curso Rema Estou estudando pra caramba Cada dia mais, na forminha E se pudesse estar toda hora 24 horas por dia Estava lá na retranha Antigamente tinha concepção muito fechada Em relação a essas questões A vida inteira aprendi Nós temos que lutar, 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 lutar Mas lutar com quem já perdeu, cara O que nós precisamos é nos armar Da cabeça aos pés Ou seja, a armadura de Deus Ou seja, nós precisamos estar na palavra de Deus Quando nós estamos na palavra de Deus O diabo não pode contra nós Porque quando ele se levanta contra mim, contra você Ele vê o próprio Deus Ele pode, o próprio Deus Não pode Então eu convido a você nesta noite O nome de Jesus Para Deus A colocar a armadura de Deus Ou seja Você quer resistir qualquer momento na sua vida Esteja no Senhor Viva a palavra do Senhor A palavra de Deus diz Se Deus é por nós Ué, peraí Ela diz que se Deus é por nós Não tem quem Nos pode deter, não é verdade? Nos deter Então se você tem Deus do seu lado É mais ou menos igual aquilo que acontecia Na época de escola Estava lá a galera querendo debater Mas tinha sempre aquele mais alto Mais forte Escorria de medo de você Não era assim? Quando eu estudava era mais ou menos assim Marcava de me pegar no final da aula E eu culiava com os grandão, rapaz E eu culiava com os grandão E cadê que eles conseguiam alguma coisa? Não conseguia nada Então nós estamos culiados com o grandão Quem é isso? Jesus Quando você está culiado com Jesus Meu irmão, o diabo não pode contra você O diabo não pode contra mim Pois há uma promessa do Senhor Que as portas do império Não prevalecerão contra a igreja Contra os escolhidos Igreja somos nós Gente, isso é muito forte Se a gente parar pra pensar O diabo não tem direito a nada 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 Porque lá na cruz Jesus arrepentou Ele não vai arrepentar não Posso todas as coisas Nosso Senhor Nosso Senhor Nós podemos mesmo Nós temos as provações da vida Temos os momentos Da nossa vida Os momentos Mas em Deus nós vencemos os momentos Ah, é o demônio? Nem todo momento é o demônio, gente É os momentos da vida Então coloca isso no teu coração Pra gente começar a receber Que no Senhor você é mais do que vencedor Que no Senhor você pode todas as coisas Amém? Aleluia Louve ao Senhor com as suas palmas Quem tá feliz com o Jesus da Glória a Deus? Cumprimento o Senhor A paz do Senhor Diga pra ele Quanto ele é importante Diga pra ele Quanto você o ama Quanto você o deseja Venha prosperar Nesta terra De anões Ter tudo diante do nosso Deus Ele é anão, cara Amém? Tô falando com a nossa esposa Não, amém Para com isso Coloca-se aos seus pés Vamos orar no nome de Jesus Amém? Tem gente lá de fora Bota a galera pra dentro Em nome de Jesus Liga nos céus Vai amado Nesta noite Em nome de Jesus Teu Filho amado Nós queremos abrir O nosso coração Para o Senhor E pedi-se, irmãos Que o Senhor venha Abençoar este momento Em que nós estaremos Meu Deus Entuando louvores ao Senhor Pai, eu peço ao Senhor Que soube visitar Nesta noite Cada irmão e irmã Que chegou em tua casa A quem está em direção A este lugar Eu também pedi Que soube abençoados Para que nesta noite Seu Deus Possamos, meu Pai Tomar posse De tudo aquilo Que é direito nosso E que haja Nesta noite Seu Deus Uma revolução Em nossa mente Que haja uma mudança De mente Que haja uma Metanoia Aquele que acha Que não pode Que ele possa lembrar Que nós somos Aquilo que a Bíblia Diz que somos E ela diz Que nós podemos Todas as coisas Daquele que nos cura Ah, estou fraco A Bíblia diz Que quando estou fraco A ele estou forte Então, a pena fraqueza Nós podemos Tudo no Senhor Que haja uma mudança De mente Para aquele, seu Deus Ou aquela Que chegou triste Neste lugar Que ele ou ela Possa se lembrar Que a alegria Do Senhor É a nossa força Que a alegria Do Senhor É a nossa força Que a alegria Do Senhor É a nossa força Você que fala em línguas Você que fala em línguas Posso falar nesta noite Amém? A palavra de Deus Diz que a língua Edifica Reino Aleluia Há poder No nome de Jesus E nesta noite Nós queremos Ovar o Pai Grandão Nós queremos Exaltar e adorar O Pai Grandão E declararmos Declararmos Que essa cidade Depende ao Senhor Jesus E no nome de Jesus Declararmos Fala esta cidade Declaro eu Que pertence Ao Senhor Jesus Fala São Paulo A terra da banda Que está nos visitando hoje Pertence ao Senhor Jesus Fala Bicas Pertence Ao Senhor Jesus Marques Panha Pertence ao Senhor Jesus Nem que cada um Que está aqui Representa uma cidade Temos pessoas De outras cidades Aqui Que estão morando Em Juiz Fora Mas são nascidos Em outras cidades Declaro que a sua terra Pertence ao Senhor Jesus Receba a Senhor Nesta noite Toda a honra Toda a glória E todo o amor Amém? Amém Vou dar o Senhor Com as suas palmas Aleluia Vou falar Que você Você está aqui Comigo Presta atenção Olha pra cá Nós temos tudo Meus homens Tudo o que nós Precisamos Nós temos É só usar Aquilo que o Senhor Deus nos deu Nesta noite Eu quero te convidar Em nome de Jesus A ser bem claro Na sua adoração Amém? É gostoso Rapaz Vem a ser manifestação Do Espírito Santo Outros que são Deus que move Deus que pula Outros que vira Cabalhota Outros que dão Glória a Deus Outros que choram Outros que dão Gargalhada A manifestação É uma só Mas são várias formas Que a pessoa Você está entendendo? É recebe E ela Dá aquele convulga Né? Os começam a dançar Os começam a rir No nosso caso Aqui é dançando Então não tem nada Que nos impeça De dançar Até porque A palavra de Deus Em Salmo 150 Traz o ensinamento E lá está escrito Que nós devemos Louvar o Senhor Com cânticos E com danças A tantos outros Versículos A palavra Que nos incita A fazer isso E eu quero Pedir a você Que em vergonha E se acararás Desta noite E que não dance Com dançar Mas que dance Para adorar Aquele que primeiro Te adorou Amém? Vamos começar? No nome do Senhor Jesus Com as suas palmas A palavra de abertura Nada mais Nada menos Do que eles É gente Não acerta a sua aula Grave, Jack Amém, Jack Amém, Jack Amém, Jack E com as suas palmas Aleluia 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 E aí, e aí, e aí, oi! E aí, oi, cara... Começou! Oi! Começou! 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 Oi, 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 oi. Sim, oi, 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 oi. Sim, 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 sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.